Om Shanti, versões elevadas de babdada, gotas diárias. Om Shanti. Om Shanti, versões elevadas de babdada, gotas diárias. A babdada especialmente disse às almas maratis que estão se movendo adiante com seus esforços e serviço. Om Shanti, versões elevadas de babdada, gotas diárias. Fale suavemente e fale docemente. O sinal daqueles que falam coisas inúteis é que eles falam muito. Eles se controlarão por compulsão. De acordo com o tempo e de acordo com a congregação. Mas internamente, eles sentiriam... Como se alguém estivesse forçados a permanecer em silêncio. O maior prejuízo causado por palavras inúteis? Em primeiro lugar, a energia física termina porque você a gastou. E em segundo lugar, o tempo é desperdiçado. Qual seria o hábito daqueles que falam coisas inúteis? Eles fariam uma coisa pequena, uma coisa muito grande. Eles tornariam uma coisa pequena em algo muito grande. E a maneira de eles falarem seria como se eles estivessem contando uma história. Obrigada. 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 você não será capaz de purificar de outros relacionamentos, mesmo que eles sejam limitados ou ilimitados. Então, primeiro de tudo, pergunte a você mesma se você fez isso com o seu corpo, pensamentos, intelectos, olhos, boca. Bem-vindos a Vyakti Parivar, hoje é dia 23, as versões de Deus Shiva, Timurte Shiva, vamos ouvir. Aum Shanti a todos. Sim, eu posso ver que todos estão muito felizes e leves. Todos são as flores desabrochadas de Baba. O Dristhi de Baba é a luz do sol. O Dristhi de Baba nos dá tudo o que é necessário para uma flor. Então, mantenha-se recebendo, tomando, Dristhi de Baba o tempo todo. Eu tenho pensado muito de como cada pensamento e também se observa minha mente, observe sua própria mente para ver quão profundamente está conectada com o corpo. Uma coisa é o ego e a outra é a consciência de corpo, muito sutil. Através do sanskars, o pensamento é influenciado. É como se você sentisse isso. Eu quero que todo pensamento fique livre, liberado. O pensamento conectado com o Baba pode tomar poder. Mesmo quando o pensamento tem qualquer influência, de qualquer tipo, é dos meus sanskars, dos meus próprios sanskars. Pode ser de fora, mas é um gatilho para os sanskars. Então, essa leveza e liberdade do pensamento... Geralmente, se algo aconteceu no passado... Antes não era assim, nunca foi assim. Agora é assim, então a mente compara... Sabendo que eu não posso estar vendo. Todo dia, o tempo todo... Nesta manhã, eu estava em um programa... E estávamos falando do tesouro do tempo... E eu disse... Como nos mantemos ok no mundo como o de hoje? Como os viajantes, companheiros, todos nós... Estamos fazendo acertos, indo através dos vários estágios... E eu não fico afetada. Os vários viajantes, cada um decide uma coisa... Um não quer continuar, o outro continua... Mas você tem que continuar a sua jornada. Olhar para os outros, não como eles se parecem... Mas olhar ao seu estágio original... Para que eu não fique influenciado com tudo... Com o que está acontecendo com todos os viajantes... Mas, ao contrário, eu dou força e coragem... Para eles, era a especialidade de Daji Jank. E ela falava... Ok, vamos, vamos. Eu compartilhei... Compartilhei uma história... Ela era muito, muito pontual... E Daji... Viu que diz que Mohini Jidji estava ali fora... E era próximo da hora da meditação... E ela perguntou... Se ela estaria vindo... E antes que ela... Antes que ela respondesse... Ela... Ela já se foi... E nem mesmo esperou uma resposta... Ela era muito... Ela era muito... Ela foi inspiradora... Na maneira de dizer... Se ela estaria indo... Mas ela não esperou... Porque se ela esperasse... Ela se atrasaria... Ou talvez ela tenha sentido... Que ela não estava muito bem... Que ela demoraria... E também... Ela se atrasaria... Então... Eu fico falando para mim mesma... Eu tenho que continuar a minha jornada... Por causa de qualquer... Sanskar... Físico... Ou... Espiritual... Se os outros não são capazes... De me acompanhar... Eu... Deveria... Ser capaz de continuar... Numa boa velocidade... Você não vê... O estado daquela alma... Então... Você não olha... Qual é o estágio daquela alma... Você só... Dá... Só doa... E então... O entusiasmo... E a inspiração... Continuam... Porque senão... Ela poderia diminuir... Você não está... Vendo ninguém... Como eles são... Mas você tem... Bons votos... Um triste... Puro... Olhe para todos... Nos seus estágios originais... Se é no mundo... Lóquique... Ou na família... Bramim... Geralmente... Dizemos... Você fica... Pronto... E vamos juntos... Você gostaria de ir junto... Mas não com... A sociedade junkie... Naquela época... Sister Jane Ante... Sister Hansa... Se ela estivesse... Sozinha... Ela andaria... Bem depressa... Ela não esperava... Nenhuma companhia... Mas nós gostamos... Da companhia... Da família... Mas na jornada... Eu tenho que estar sozinha... Eu tenho que estar... Na minha própria... Velocidade e destino... Então... Quando a Baba fala... Uma força e um suporte... E nem mesmo nada... Do seu corpo... Ou... Ou se você não tem... Conexões... Em relacionamentos físicos... Então... Observe através do seu... Do seu pensamento... E observe... Se há influências... E você observará tantas coisas... Eu estava... Compartilhando... E fazendo perguntas... Sobre ansiedade... Por que que existe... Ansiedade sutil? A Jujank... Também me ensina... Em ter... Interesse... Estar... No horário... O tempo cooperará com você... Observar a mente... Tomar... Tomar... Tomar conta da mente... E tudo será muito natural... Senão... Os olhos... Os ouvidos... Estarão... Para fora... Olhando para fora... Eu percebo... Que se eu observar a mente... Prestar atenção... E observar o que há lá... Dentro... Como eu tenho que... Como eu tenho que melhorar... Tornar a minha mente... Livre... Então... Eu não estou tomando... De fora... Para dentro... Todo o tempo... Os órgãos dos sentidos... Os órgãos físicos... Estão tomando algo... De barba... Perceba isso... Aqueles do mundo Locke... Somos todos... Almas... Então... Não perceber o que está acontecendo... Do lado de fora... E permanecer na sua própria jornada... E dali... Você se torna... Cooperativo com a Yagya... Senão... Muita energia pode ser perdida... Os pensamentos... O tempo... Podem ser... Perdidos... Não se pode... Culpar ninguém... Eu serei... Eu serei... O culpado... Eu... Eu... Eu perdi a energia... E os pensamentos... Então... Permanecer... No júbilo... No empenho... Eu sou uma alma... Eu sou uma flor... Desabrochando... Porque eu tenho que esperar... Ao ficar olhando alguém... Eu estou falando comigo mesma... Mesmo se o amor... É simpatia... É simpatia... Cuidado... Mas não deveria ser influenciado... Então... Uma flor... Desabrochando... E a nossa lição de casa... Sobre... Trimurti... Shiva... Nós somos... Masters... Trimurti... Temos que fazer... As três tarefas... Todo momento... Criar... Criamos... Pureza... Amor... Paz... Palavras elevadas... Criação... Elevada... Toda palavra... Elevada... Ação elevada... É parte da criação... Que faça... Tapácia... Determinação... Para destruir... Todos os obstáculos... E todos... Temos diferentes... Obstáculos... O obstáculo... Quando eu não consigo me conectar... Com o Baba... Não sou capaz... De usar tudo... De uma forma valiosa... Meu tempo... Meus pensamentos... Minhas palavras... São muitos... Muitos... Tipos... De pensamentos... Inúteis... Que devem ser... Destruídos... Com o Yoga... Com o Tapácia... E eu preciso... Nutrir... Sustentar... Aquilo que eu estou criando... Então, tenho que ser... Isso significa... Consistente... Alguns dias... Alguns dias... Encontramos tudo... Tão... Suave... Consistente... Ficamos felizes... Então, temos que prestar... Mais atenção... Porque a próxima coisa... É Maya... Entrando... E desafiando... Ah... Você... Está indo muito bem... Mas eu estou... Por aqui... E alguma coisa pequena... Acontece... Babar... Disse... Não lembre-se... Que Maya... Virá no final... Mas lembre-se... Que eu tenho... Que ser... Vitorioso... Quão rápido... Eu consigo... Destruir isso... Através da lembrança... Através do amor... Não machuca... Ou prejudica... Ninguém... Então, para ser consistente... Esse sustento... Eu preciso para mim... E para os outros... Tenho que ser um bom... Tapasvi... Como Shankar... Olhe... Olhe... Vishnu... Pensamentos... Palavras e ações... Os pensamentos... Suadashan... Chakra... Baba disse... Que vocês são... Suadashan... Chakra Dari... Girar o disco... Do conhecimento... Do conhecimento... Para destruir... Eu tenho que usar o conhecimento... Para... Terminar... Qualquer coisa que não esteja... Correta na mente... Imediatamente... Eu tenho que usar... E mudar... Porque senão... Afeta... Mesmo... Um ou dois pensamentos... Que possam... Trazer... Preocupação... Eu digo... Não... Eu tenho que manter... Meus pensamentos elevados... Então... Esse... Sustento... Na criação... Uma coisa é a criação... E a outra coisa é o sustento... Então... Eu uso... Yoga... Dharna... E o serviço... Acontecerá... Conforme você é um bom estudante... O serviço vai acontecer... O tempo todo... Nós estamos servindo... Nós estamos servindo a Yágya... Através de pensamentos elevados... Ações elevadas... Pensamentos... Palavras... Ações elevadas... Sim... Precisamos... Fazer... Serviço... Dando cursos... Workshops... E tudo isso... E seria melhor ainda... Se a sua experiência... Espiritual está aumentando... Assim... Quando você compartilha... Todo mundo recebe algo... Não só através de falar... Mas... Do seu estágio também... Eles recebem... Toda vez que você... Fala... Porque existe essa... Profundidade... Porque você está... Conquistando... Isso você pode... Compartilhar... Como eu sou capaz... De estar... Na consciência de alma... Quais são as minhas... Experiências e desafios... Como... Como fazer... Não é... Só... Como dar... A introdução da alma... Progredindo... E aí... Vou estar... Servindo... As almas... Então... Eles estão sempre... No caminho... Para mais... Serviço... Porque... As pessoas... Experiçam... O que dizem... Isso ajuda... Na jornada... É... Aparece... Muito serviço... Para muitas almas... Porque... As pessoas... Recebem... Muito... Aprendem... Muito... Algumas almas... Tão... Aulas... E... 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 Se apoiam... Na amor... Mas... Ainda não houve... Transformação... Às... Às vezes... Não seguem... Toda a disciplina... Mas... Na minha jornada... O que eu estou fazendo... O que eu estou... Compartilhando... É baseado... Naquela experiência... E... Isso... Toca... As almas... E as ajudam... Algumas... Pessoas... Da família... Escreve... Eles escrevem... E dizem... Gostamos... Quando você compartilha... As suas experiências... Eu não... Eu não estou... Compartilhando... Somente... Os pontos... Mas... Os esforços... O que precisa ser feito... Não só para mim... Mas para todos... É... É... É a minha realização... E... Quais influências... Estão ali... Ainda... E assim... Eu... 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 Consigo... Captar... O que... Que está... Segurando... O que está... Levando... Deixar... Tudo... Ficar... Com... Baba... Então... O poder... Realmente... Vem... E o seu pensamento... Fica... Livre... Em conexão... Com... Baba... Assim... Pode... Receber... Então... Algumas... Respostas... Eu... Percebi... Hoje... Que... Poder... E... Experiência... Vem... Quando... A sua... Mente... Está... Lembrando... De Baba... Baba... Diz... Lembre-se... De mim... Se... Não... Outros... Outras... Coisas... Possam... Estar... Afetando... A Mente... Uma... Preocupação... Não... Não... Se... Preocupar... Com... O... 100%... Estar... 5%... Com... Baba... Eles... Estão... Nos... Estão... 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 Muito... Sutil... Quando... Estamos... Próximos... Do... Destino... Baba... Está... Nos... Dizendo... Nos... Falando... Tais... Pontos... Estão... Não... Que... Não... Não quer dizer que nós atingimos o estágio mas o que é mais necessário agora para completar a jornada e se tornar como Bhabha. Duas coisas são importantes. Felicidade e leveza. Eu tenho que ser feliz e leve. E eu pensei que essas três coisas, né, da criação, sustento e destruição, o destruir pode nos ajudar. A partir de amanhã tem programa para os duplos estrangeiros. Gostaríamos de compartilhar que todos os centros receberam as informações, mas vamos compartilhar aqui também. Então, a partir de amanhã, quinta-feira, dia 24, até o dia 5 de março. O que estiverem fazendo lá em Madhuban é o programa de cada dia. E existe um programa online por dia. O resto do programa eles fazem lá localmente. Um programa será online para todos os duplos estrangeiros ao redor do mundo. Então, você pode ver que cada dia eles nos deram o horário e o que estarão fazendo. Também estaremos enviando por e-mail do Aviact Parivar para vocês terem toda a informação. Então, no YouTube, haverá também a informação. Todos os programas serão em inglês. E o que estamos tentando fazer, que as diferentes línguas possam estar disponíveis. Então, de manhã cedo. Lá na Índia é de tarde e lá em Nova York é de manhã. Então, esse é o programa em Madhuban para os duplos estrangeiros. De acordo com o tempo, com o horário de Nova York. É de sete e meia às nove. E se você quiser participar através do Aviact Parivar, pode ser. Mas estamos tentando ter os idiomas disponíveis. Algumas traduções já foram confirmadas. Então, vamos ver a partir de amanhã. Se você quiser participar, a partir de 24 de fevereiro amanhã, até dia 5, e o horário é sete e meia às nove. Para nós é nove e meia. O programa é de Madhuban. Para trazer o sentimento de que não estamos longe de Madhuban. e o sustento que será dado. Gratidão a todos. Mais um anúncio. Eu faria amanhã também. Shiviratra está chegando. Será no dia 1º de março. O Tietchan anunciou também. Teremos um Shiviratra especial. Domingo, à tarde. Então, falaremos amanhã novamente com detalhes. O plano do Aviact Parivar. Estaremos preparando um bug especial para o domingo. Bem-vindos à Jornada Viacte. A Múlia de Mãe de Mãe de Mãe. A estrela de sorte e amorosa que ouviu... Será estabelecido na forma de... Eu cortarei a escravidão de tais almas no tribunal por meio da punição para acertar suas contas kármicas. É como um tribunal corpóreo que penaliza alguém e corta sua conta, ou seja, por sentença de cinco anos ou punição, ou mesmo, calabani, punição da água preta. Assim, por meio de tais punições, as contas kármicas são acertadas. Então, um método é através da punição, mas esse método não é duro. Os sentimentos aqui são muito duros. Se punir, é duro. No entanto, isso é real. De realeza. Passar com honra. E aquilo é passar com desonra. É bom passar com desonra? Eles, então, leram as escrituras. As escrituras eram para eles porque as escrituras eram para os chefes de família no caminho da família. Mas eles abandonaram o caminho da família. Eles saíram. Eles só precisam se lembrar do elemento a partir dali. Eles acham que temos que sair de lá. Afinal, eles foram embora. Por isso, eles refutam todas as questões da vida familiar das divindades, nas escrituras. Eles não vão ouvir a vida familiar das divindades também. A vida familiar acabou para eles. Pelo menos, as divindades acreditam em um caminho puro, mas eles refutam completamente o caminho familiar. E esse é um caminho de isolamento. As escrituras cobrem o caminho da família pura, mas, idealmente, eles, os santos, nem deveriam considerá-los donos de casa, donos da família. No entanto, eles já entraram nisto. Eles agora estão morando em grandes apartamentos na cidade e os pais, tantos famosos, vivem em grandes apartamentos. Eles estão vivendo em casa, vivendo luxuosamente e se divertindo com as mulheres que o servem. eles deixaram a esposa quando abandonaram a casa, mas agora pegaram outras mulheres para servir. Então, a força e o poder que eles tinham antes diluiu. Os santos se envolvem em uma malha tão ruim. É por isso que se diz que o poder de tudo decaiu agora. O poder que existia na devoção também. Durante a idade de ouro, a devoção, o que chamamos de devoção não adulterada, tudo desmoronou. O poder de todos caiu. Quando todos perdem seu poder, então eu, o Todo-Poderoso, venho. Quem mais lhe dará o poder? Ninguém tem mais poder. O pouco poder que restava, eles poderiam levá-lo adiante, mas agora o poder deles também acabou. Por isso eu venho. como você conserta uma casa. Você avança de forma que os reparos vão sendo feitos. Era como se fossem reparadores alguém pelo poder da religião, alguém pelo poder da devoção, mas reparam através desses poderes. No entanto, para reparar e ser proprietário é diferente. O senhorinho, um homem rico, é responsável por demolir toda a casa e fazer uma nova. É o trabalho de um homem rico. Eu sou rico. O rico fará esse trabalho e não um inquilino limitado. O rico é necessário agora porque isso se tornou antigo. Este mundo está completamente deteriorado. Portanto, a destruição e construção desse mundo é minha responsabilidade. Considere a devoção como reparos no caminho. Agora, a condição atual não pode ser recuperada por meio de reparos. Agora, a condição requer demolição completa. Como o governo avali, diz que essa casa tem que ser demolida se não vai levar a um acidente. Agora, um grande acidente tem que acontecer através da destruição. o acidente tem que acontecer e tem que ser demolido. Por isso, o pai diz, filho, você deve se salvar e fazer o seu futuro. Entenda muito bem esses assuntos. Agora, considere que o senhor veio, o rico, o dono veio, o criador do mundo. Ele é chamado criador do mundo. Então, como é o criador do mundo, ele está estabelecendo um novo mundo. Ele agora está lançando o alicerce, plantando uma muda. é necessário uma fundação. Uma fundação deve ser forte. Se a fundação da casa não for forte, a casa corre o risco de cair. A base é a pureza. Daí ele diz, a fundação através da pureza. O que a gente tem falado é algo que eu não entendi até agora. É a liberdade do pensamento que todo pensamento deveria ser um pensamento livre. É um conceito fascinante, especialmente para mim, porque eu sou muito atraída à liberdade. se você me perguntar o que você quer, eu diria sempre liberdade. Depois, base felicidade, mas a liberdade me parece tão importante. Então, ter liberdade nos pensamentos. Então, eu tenho lido as anotações e penso que podemos dar, fazer dez passos para que que haja que haja liberdade dos pensamentos. Esses dez passos, eu gostaria também que vocês tentassem para ver como funciona. Mas, funciona, sim, mas quais as realizações e percepções? O primeiro passo é de que o triste de Baba é como a luz do sol. E o triste de Baba é tudo que é necessário para a flor. Então, manter o triste de Baba. o segundo passo é observar a nossa mente. Como que a mente está conectada com o que está acontecendo com o corpo, o que estamos pegando do externo. Então, observar a mente. Terceiro passo, quando nos conectamos com o Baba, ou melhor, quando o pensamento está conectado com o Baba, então recebemos poder. Precisamos de poder para estarmos livres, mesmo a nível dos pensamentos. E o quarto passo é a história que Didi estava compartilhando sobre a idade junkie, de que ela nunca esperava não ficar influenciado por ninguém mais durante a jornada. O quinto passo é eu tenho que me encorajar e encorajar os outros também. O sexto passo é ter um triste puro. Eu tenho que ter um triste puro para todos. Isso também é liberdade nos pensamentos, ou liberdade dos pensamentos. O sétimo passo é ter paciência e confiança e confiança no tempo. O sétimo e esse era o sétimo, agora o oitavo. Deveríamos aprender a não tomar do externo. Assistir, ver. Será que a minha visão, a minha felicidade está vindo de fora e ser totalmente introvertida. O nono passo é ser sua dashan chakradari. Como eu estou usando o conhecimento para terminar o que está acontecendo a nível de pensamentos? Quando eu giro o disco, eu estou terminando com os pensamentos de desperdício. E o último, pensamentos inúteis são a de Janky, dizia, estamos fazendo serviço o tempo todo para a Yágya, mas se aprofundarmos a nossa espiritualidade, então estaríamos fazendo mais serviço. Os nossos pensamentos se tornam livres. Então, meus queridos anjos, vamos ver a nossa lição de casa para amanhã. Trimurti Shiva, um Baba tem três trabalhadores especiais através do qual ele realiza a sua tarefa do mundo. Shiva Baba está nos dando ensinamentos através de Brahma. Vishnu e Shankar são residentes da região sutil. O pai primeiro cria um mundo sutil. Então, vamos ter alguns minutos de meditação sobre isso. Então, vamos ter de meditação sobre isso. Trimurti Shiva Trimurti Shiva Um Baba tem três trabalhadores especiais através dos quais ele realiza a sua tarefa do mundo. Shiva Baba está nos dando ensinamentos através de Brahma. Vishnu e Shankar são residentes da região sutil. O pai primeiro criou um sutil. O pai primeiro cria um mundo sutil. O sutil. sutil shu bhagwana vach trimurthi shu E um bapê tem vixê-se Kária-karta-a Jindvara vixv-ká Kária-karatê-há Shiba-baba, Brahma dvara sikhate hai. Vishnu और Shankar, Sukshma Vatan Vasi hai. Baba, Sukshma Vatan, इस समय ही रचते हैं. Shiba-baba, Brahma dvara sikhate hai. 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 Shiba-baba dvara sikhate hai. Shiba-baba dvara sikhate hai. Shiba-baba dvara sikhaete hai. Shiba-baba dvara sikhate hai.